E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA... Ué, não foi pra telinha lá de ficar pronto? Eu não consegui mandar salve! Vem, que viagem é essa, véi? Um salve ao Enzo, tá ali do lado, deixa eu ver a galera que tá aqui girando a câmera, peraí, peraí! Tá errado isso, eu não queria começar ainda, mano, como assim? Dá o Enzo, o Zaquino, o Lilo, o Felipe e o Samuel, um salve aí pro molecada que tá participando nesta paninha de salve... Ah, boa tio, aí sim, hein malandro, o moleque vem que nem louco no bagulho, sai bustando esse jogo... Boa, muito bom, vamos lá, vamos na subida, molecada... Eita, olha o moleque aqui, o bagulho é por enquanto é maneiro, velho, o mapa tá aí na descrição, se você quiser testar ele também, né, como sempre... E lembrando, se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar ele, deixando seu joinha e seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo... Eu fiz cagada, como vocês puderam ver, mas eu cheguei a pegar o checkpoint, então é só spawnar e ver onde que ele vai me deixar... E boa, garoto, caralho, velho, o mapa é um puta desafio louco, tio! É um puta desafio louco, tio! Que louco, tio! Vai, não, para de me derrubar, rapaz... Tem que dar... Ah, o cara buzinando... Vai, agora vamos lá, com calma, hein... Ih, caralho, peraí... Ih, caralho... Pode ir lá na frente, não, tio, não quero ir, não... Ai! Nossa, me tem! Ai, 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 ai... Nossa Senhora... Quase perdi o equilíbrio, mas consegui... Caraca, viva a Sanchez, né, moleque? Vamos lá, então, qual que é a próxima? Oh, please! Peguei mais um, tá, e tem o checkpoint pra lá, mas pra ir nele, então, pelo jeito, eu vou ter que... Oh, tô em primeiro, moleque! Tô em primeiro, moleque! Que é muito zica, rapaz! Aqui, ó, corvinha no esquema, maroto... Ui! Consegui mais uma... Consegui mais uma... Consegui mais uma... Nossa, Leque, para com isso, meu... Para com isso, mano... Ai! Ai, ai... Boa, foi... Olha só, mano, tô fazendo um tornadinho aqui, moleque... Quem me conhece sabe que eu não consigo fazer essas coisas assim de prima, não, Leque... Tô mandando benzão... Estou superando minhas expectativas sobre o meu potencial, jovens! Estou chegando ao limite! Boa, garoto! Olha só, vamos pra mais um checkpoint ali... Será que eu vou ter que me dropar? Vou pegar ele? Ai, caralho... Cadê o próximo? Ah, tá ali, ó, tem uns containers ali... Mano, tô em primeiro, moleque! Vamos garantir essa liderança aqui, velho! Vamos batalhar pela... Ah, porra! Caiu no bug ali... Agora o negócio encaixa direitinho na cabeça do personagem e ele é espirrado da moto... Beleza... Olha, que mapa irado, Leque! Que mapa irado! Ah! Tá, agora tem um lá embaixo... Como é que eu vou chegar nele? Vamos dar aquela inclinadinha... Oh, garoto! Ah! Mentira, cara! Eu morri! Mas, peraí... Ah, tem uma rampinha aqui, ó... Que irado! Mas, mano, é mais difícil, hein, velho! Pelo amor de Deus! Por que eu vou pegar essa rampinha? Mas vamos roubar aqui! Vamos patifar! Ai, errei de novo! Puta que pariu! Como eu sou burro, velho! Não precisa fazer a rampinha! É bem mais difícil fazer a rampinha! Bem mais! Bem mais! Peraí! É muito mais fácil eu me jogar daqui direto, ó... Ah! Vamos patifar nessa boneca aqui! Boa, garoto! Me tem! Me tem! Peguei o checkpoint, peguei! Simbora pro próximo! Ah, garoto! Vocês me subestimam, mano! Para com isso! Será que tem mais volta? Ui! Caralho! Não me subestimem! Vamos patifinho! Vamos ver que volta que estamos aqui! Se tem duas voltas, não tem uma volta só! São 20 checkpoints! Então a gente tá na reta final aqui, velho! Deve ter mais desafio? Não sei! Mas, estou... Gagando... Bonitamente! Pois é, molecada! E lembrando, jovem! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar ele aí! Deixando o joinha no favorito, moleque! Isso me ajuda pra caramba! Então, eu conto realmente com o apoio de vocês! Ih, caralho! Ih, caralho! Ai! Era assim mesmo? Era assim mesmo, né? Cara, que da hora esse mapa! O cara manjava muito aqui dos Paranauês, sério! Ai, meu Deus do céu! Errei, errei! Vamos dar a voltinha aqui! Arrumei a moto e joguei pra cima do... 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 Opa, mano! Será que o cara vai errar pelo menos uma vez? Erra uma vez, moço? Acho que ele errou pelo menos uma vez, hein? Vamos ver... Bom, eu tô passando aqui por cima também, levando em consideração que talvez não precise fazer isso, né? Mas eu tô fazendo o que me parece ser o caminho certo! Só falta estar errado! Ai, ó! Precisava passar por aqui mesmo! Falei, leque! São muitos zicos, rapaz! Ih, agora! Ai, meu Deus do céu! Eu tinha que ter ido pra... Ai, caraca, mano! Eu sou muito foda na moto! Nossa Senhora, garoto! Cara, eu nunca passei por essa passarela aqui! Que loucura! Dois anos de GTA nas costas! Já nunca vi esse pico, mano! Como assim? Olha essa curvinha! Nossa! Ô, para! Me respeita! Eu sou muito motoqueiro, moleque! Sério, muito! Ali, ó! Ali agora é só... Ai, não! Puta que pariu! Eu devia ter feito o caminho certo, né? Fui tentar ir no improviso e não deu! As gradas são muito altas aqui pra pular! Tem que fazer o caminho bonitinho aqui, ó! Ué! Eu joguei mais uma curvinha! Boa, garoto! Estamos só dois checkpoints do final! Falta... Ai, eu odeio isso! Eu odeio essas rampinhas assim! Eu odeio isso com todas as minhas forças! Ai, não! Não! Eu odeio muito essas rampas! Assim... Nossa, eu odeio muito! Eu nunca consigo fazer elas! Eu vou travar aqui! Ah, velho! Eu vou me considerar campeão moral! Sério! Se eu não conseguir fazer isso aqui, meu Deus do céu! Vamos, patifinho! Vamos, patifinho! Vamos, patifinho! Vamos, patifinho! Falta pouco! Falta pouco, garoto! Ai, não! Não! Não, 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 não Fudeu, eu nunca consigo fazer isso aqui Nunca, 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 quem conhece, quem acompanha o canal Há alguns anos, tá ligado Que eu fazer esse negócio aqui é tipo impossível Mano, eu não consigo E essa aqui eu tô em especial, ainda é torta E o mar tá tipo muito agitado Mano, ah não Meu Deus do céu, vai, agora eu acho que eu alinhei aqui Vamos garoto, vamos garoto Não, 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 não me fode Não me fode jogo, não me fode GTA Sobe maré do caralho Boa, moleque Pois é, eu acabei de vencer Eu acabei de vencer numa corrida dificílima Um desafio de moto cabulhoso E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Lembrando, me sigam no Twitter e nas redes sociais Para participações em alguns vídeos de perguntas e tal É, bonecado, não deu pra galera Que tá jogando comigo hoje, né Hoje foi aquele dia que eu acordei e falei Hum, acho que hoje eu vou divar, acho que hoje Eu vou sambar na cara das enemigas Vamos, pessoal, então Mais uma vez, espero que tenham gostado Muito obrigado por ter ajudado até aqui Não esqueça do seu joinha A gente me ajuda demais, demais mesmo Se você não faz ideia Um abraço do Patefo Até a próxima E valeu E valeu E valeu